É seguro vacinar, não há risco para as crianças. Eu acho que é importante todo pai e toda mãe ter essa clareza, né? Sem dúvida nenhuma, a vacina é segura e ela é muito efetiva, em especial para a Covid, que é a doença mais perigosa no Brasil nesse momento.